Um vereador enviou mensagem por WhatsApp, um vereador mandou mensagem por WhatsApp cobrando servidores comissionados, aqueles que são indicados por ele, que não passam por concurso público, essas mensagens pedindo que defendessem o prefeito nas redes sociais. Esse parlamentar chegou a ameaçar os funcionários dele, dizendo que eles podem até perder os empregos. O caso aconteceu em Sumaré, no interior do estado de São Paulo, e revoltou a população. Não é para menos. Vamos ver. Era para ser um daqueles áudios enviados para grupos fechados, mas a mensagem de mais de três minutos vazou e repercutiu mal. Aqui quem está falando é o Hélio, o vereador, e estou pedindo, visualize o Facebook das pessoas que batem na administração, pois vocês têm um cargo na administração, gente, e as pessoas estão batendo na administração, no prefeito, e quando batem no prefeito, batem vocês também. O áudio foi atribuído a Hélio Silva, do PPS, mesmo partido do prefeito de Sumaré, Luiz Dalbem. Em outro trecho, o vereador pede para que os servidores comissionados divulguem os vídeos que ele faz e defendam o prefeito de ataques na internet. Pedir para vocês comentarem, compartilharem algumas coisas. Na sequência, uma ameaça indireta. Se por acaso, por falta de compartilhamento das coisas boas e de comentarem e defender as coisas ruins, o prefeito perdeu a eleição, todos vocês perdem os seus cargos. Uma imposição para que todos façam uma campanha positiva para a administração. E isso é vedado ao agente público que não pode exigir dos demais agentes justamente essa conduta. O vazamento do áudio gerou um mal-estar dentro da Câmara e também da Prefeitura de Sumaré. Funcionários comissionados se sentiram intimidados pela mensagem. Do ponto de vista jurídico, a conduta do vereador fere os princípios da impessoalidade e moralidade da administração pública. Encontramos o vereador no bairro Matão enquanto ele acompanhava uma obra. Hélio confirma. O áudio foi gravado por ele. Eu disse o seguinte, que quando o prefeito perde a campanha, no automático entra um outro prefeito que traz o grupo deles e manda quase todo mundo embora. Nas ruas, a população também não aprovou a postura do parlamentar. O vereador tem que fazer o que ele prometeu na campanha. Não tem nada de defender o prefeito, não. O prefeito é nosso funcionário. É, é a tecnologia. Deixou de bobeira o WhatsApp. Todo mundo ficou sabendo o que o vereador estava fazendo.